Um novo conceito em hospital veterinário, isso mesmo, uma ótima notícia para quem ama animais. O Invet Center está em construção, mas a inauguração em Limeira está prevista para março de 2020. O projeto é concebido pelos médicos veterinários Walter e Ana Paula Fresa, fundadores do Hospital Veterinário 24 Horas de Limeira, que vai continuar funcionando, mas o serviço ininterrupto no socorro e atendimento de animais passará a ser nesta nova sede, localizada em um espaço privilegiado no Jardim Santa Cecília, às margens do Anel Viário, em frente ao supermercado Big. É um local com uma capacidade de absorção muito maior de público, podendo se estender, inclusive, para prestar atendimento a outras clínicas também. Nós vamos ter uma ampla estrutura de consultórios, onde várias especialidades vão estar atuando, como, por exemplo, dermatologia, endocrinologia, neurologia e a fisioterapia veterinária. Nós vamos contar com uma instalação muito avançada para serviços de fisioterapia, que seria a reabilitação. E, dentre as inovações, em termos de o que nós vamos oferecer de exames, nós vamos trazer aqui para a nossa região a tomografia computadorizada. Construído em uma área de 1.800 metros quadrados, o Invet Center contará com 11 consultórios para cães e gatos, 80 leitos de UTI, salas de oncologia, hemodiálise, raio-x, laboratório, ultrassom, fisioterapia, tomografia, entre outros atendimentos. Além disso, os clientes contarão com lojas de produtos pets, anfiteatro para cursos e palestras e estacionamento para 30 vagas, além de uma capela. Então, hoje, a pessoa, quando vai deixar o seu animalzinho para alguma intervenção ou para algum exame e tudo mais, a preocupação dela é muito grande, a pessoa sai até desestabilizada do hospital e aí é onde ela vai. Então, a gente ofereceu, a gente está montando um local específico para a pessoa meditar, para a pessoa rezar, para a pessoa pedir alguma coisa. E aí ela fica nesse ambiente. E também quando você tem um paciente terminal. A gente também, vamos comparar com o ser humano, a gente vai no hospital, a gente fica ali do lado da cama, a gente fica ali meio que se despedindo. E isso é complicado na medicina veterinária, né? Porque você chega para visitar o animalzinho, não tem um ambiente próprio para isso, você dá uma olhadinha rápida e já sai. Então, a gente criou uma sala própria, não tem um tempo específico, ninguém vai ficar te pedindo para ir embora, né? Porque tem que fazer outras coisas. E aí você fica o tempo que você quiser com o seu animalzinho na despedida. Cada vez mais, os animais de estimação passaram a viver dentro de nossas casas. São considerados hoje membros da família. Esta mudança de comportamento dos tutores fez o mercado veterinário na contramão da crise econômica, a se moldar e a crescer para atender uma demanda especializada. E é exatamente este atendimento que o Invet Center vai proporcionar aos bichinhos e também aos seus tutores. A capacidade de absorção de público dessa nova estrutura que a gente está criando é muito maior. E o mercado PET exige tanto essa questão das especialidades. Então, nem sempre um clínico geral tem a capacitação necessária para atender problemas mais específicos de determinadas áreas. E isso que nós vamos estar oferecendo aqui. Um local de fácil acesso e estacionamento. Que um dos problemas que a gente enfrenta hoje no centro, né? Que é onde nós estamos, onde nós fundamos, enfim, estamos até hoje. É o difícil acesso e capacidade para estacionamento também. O que aqui não vai ser esse problema. Está indo além do hospital, porque ele vai ter uma agropecuária, ele vai ter fisioterapia, ele vai ter todo esse sistema de conforto. Então, a gente criou esse nome Invet, que depois, né, nós vamos até colocar o motivo do IN, o motivo do Center, porque é Invet Center. Então, nós vamos colocar todos esses motivos. O porquê de cada palavrinha montando esse nome. Mas vai fazer sentido. O porquê de cada palavrinha montando esse nome.